Você acabou de entrar no quadro mais top desse YouTube, então meu, coloque seus óculos que esse vídeo vai ser top Fala galera, aqui é o seu Luver e sim cara, é meu, vocês não entraram no canal errado não, não é porque que eu não tô de touca que vocês não estão no canal da D Cara, direto eu vejo os caras falando assim, não, a primeira vez que eu vejo o AD sem touca Cara, lá no meu Instagram eu posto um monte de fotos sem touca, na verdade lá eu fico mais sem touca do que com touca Se você ainda não me segue no meu Instagram, você tá dando mole porque em breve eu vou sortear pra vocês um Gamepad para celular lá Então pause o vídeo, vai lá e me segue pra vocês não perderem Aliás, eu vou deixar o link aí pra vocês Mas então agora vamos voltar pro nosso vídeo e vamos falar que hoje é dia de Giro Mobile E se você caiu assim ó, pô, de paraquedas nesse canal e ainda não sabe o que é Giro Mobile Giro Mobile é o nosso quadro onde eu trago pra vocês novidades e também download de novos jogos que chegaram tanto pro Android e também pro iOS E galera, hoje a gente vai falar de muito jogo top, a gente vai falar de celular do Naruto e várias outras coisas que eu tenho certeza que vocês irão gostar Então meu, como de costume, já deixa o seu like no começo do vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito E agora sim, sem mais delongas, vamos parar de oração, coloca o seu óculos e vamos pro nosso vídeo Então vamos agora, vamos começar nosso vídeo de maneira top como sempre E já vamos começar falando de uma coisa que eu sei que vocês vão ficar felizes demais Porque depois de ter lançado aí o celular do Dragon Ball, agora a Realme lançou o celular do Naruto É cara, se você é fã de Naruto pode ficar feliz porque quando eu trouxe pra vocês aqui o celular do Dragon Ball Eu vi várias pessoas perguntando se tinha do Naruto, se eles iriam lançar do Naruto E galera, a Realme acabou de apresentar o seu novo celular que já está em venda, vou deixar pra vocês um link aí Que é inspirado no Naruto E cara, o celular é muito lindo, cara Já começa que a sua caixa é totalmente customizável aí Ele vem em um pergaminho, mas não fica só nisso, cara Até a sua chavinha de tirar o chip aí é personalizada Tem o formato aí do símbolo da aldeia da folha E o celular também é todo customizado Ele é laranja e preto e cara, ele é muito bonito Eu já comprei o meu e quando chegar eu vou trazer vídeo pra vocês aqui E se você queria comprar aí, cara, vou deixar o link pra vocês na descrição Ele é um preço até razoável Não é muito barato, mas também não é muito caro não Mas então agora vamos sair do celular e vamos entrar em jogos E vamos falar de jogos que já saíram Que eu sei que vocês vão gostar demais É, recentemente eu trouxe pra vocês aí no canal E um jogo que eu não posso deixar de falar dele aqui, cara Pra falar uma coisa mais interessante e falar mais detalhadamente É do Zox Final War O jogo finalmente foi lançado E galera, com certeza esse é um dos melhores jogos de zumbis que a gente recebeu em 2022 Além da parte gráfica do jogo ser muito boa A jogabilidade também O jogo é muito divertido, cara E tem uma coisa bem interessante aí que não tem em outros jogos É que quando você morre Você pode continuar jogando aí como um zumbi Isso é uma coisa que deixa o jogo bem interessante E também deixa ele mais desafiador, cara Quem fica no final aí tem que tentar ganhar da galera inteira Até das outras pessoas que não eram zumbis E o melhor de tudo, cara O jogo está totalmente em português E conta com a dublagem em português Se você ainda não baixou esse jogo, você está dando mole Pode baixar porque esse jogo é muito bom E já que a gente está falando de jogo bom Vamos continuar falando de jogo bom, né, cara? E agora a gente vai falar de um jogo que a gente recebeu Que era de consoles e finalmente recebeu a sua versão mobile É, quando a gente recebe jogos de consoles para celular A gente fica muito feliz Eu fico muito feliz ainda E quando é jogo muito bom, cara Aí que eu fico feliz demais E sim, finalmente a gente recebeu nessa semana O download do Street of Rage 4 Esse é um jogo que já tinha aí para PC e também para consoles Que agora finalmente recebeu a sua versão mobile E galera, o jogo está incrível mesmo Com as versões de consoles A sua jogabilidade e mecânica está muito boa E essa com certeza é uma adaptação com o nível de consoles Que a gente acabou de receber para celular Todo mundo já está jogando, cara Com certeza você também já está E se você não tiver, cara Você pode jogar porque o jogo é muito bom Infelizmente o jogo aí, ele é pago Ele está custando 27 reais Mas esse, galera, vale a pena demais Porque é um jogo que com certeza Vocês não vão se arrepender de comprar Porque é bom Mas como eu sei que vocês gostam de jogos gratuitos De jogos levinhos Agora eu vou falar também de um novo jogo Que a gente acabou de receber para celular Que é gratuito É, simulador de caminhão É um jogo que eu sei que vocês gostam demais aqui Só que a gente acabou de receber um novo jogo de simulador Que não tem somente caminhão, não A gente está falando do Drive Jobs Online Simulator Esse é um novo jogo de simulador Praticamente de uma vida real Tem como vocês trabalharem com várias formas Só que nesse jogo diferente de outros Não tem como você pegar somente caminhão E sim vários carros diferenciados Tem como vocês pegarem o carro do Correios Tem como vocês pegarem outros carros diferenciados Até o Fit Uno Que é bem maneirão Caminhão, ônibus e vários outros veículos E o mais interessante é que tem como vocês jogarem online com outras pessoas E o jogo tem até um chat de voz, cara Dá para vocês conversarem com a galera Combinar aí de vocês fazerem missões E se encontrarem também em locais que vocês combinarem O jogo é gratuito É levinho E já tem como vocês baixarem O link, como todos os jogos dessa lista Está para vocês aí na descrição E agora vamos para uma notícia Vocês estão me vendo com essa cara de palhaço aqui, cara? Não é à toa não Porque é uma notícia boa Só que trollou a gente de uma maneira muito feia É galera, se tem uma coisa que com certeza eu sei que muitos de vocês queriam É poder jogar no Egg NS com controle que não fosse o GameSun X2 Sim, jogar jogos de Nintendo Switch nesse app não é muito bom Porque você é obrigado a ter um controle específico A ótima notícia é que finalmente a empresa tomou vergonha na cara E galera, finalmente eles adicionaram agora Uma versão que tem como vocês jogarem com toque na tela, cara Você não é obrigado mais a ter o controle E pelo que eu vi também, eles vão liberar também Uma versão que tem como vocês jogarem com outros controles de outras empresas Isso é muito bom porque o Egg NS, cara É um emulador que com certeza tem futuro aí E ele está ficando cada vez melhor Claro que vários jogos ainda não rodam de uma forma satisfatória Mas mesmo sem configurar nada Alguns jogos que estão passando para vocês aí Eu joguei e alguns até ficaram bons Principalmente o Pokémon E outros não Mas isso é um lado positivo Só que agora que vem a palhaçada dessa empresa Galera, eles lançaram aí uma versão que tem como vocês jogarem com toque Só que para você fazer isso, cara Você tem que pagar e é todo mês ainda Se fosse só pagar, cara, já estava ruim Imagina você pagar todo mês para você jogar em um app De jogar jogos de outros consoles Eu não estou falando emul, você sabe o que? É para o YouTube não tirar aí a monetização do nosso vídeo Só que isso é uma palhaçada, cara E não é nada barato É 3,99 dólares Mais de 10 reais por mês Para você jogar em uma coisa que nem é oficial Nem a Nintendo está fazendo isso Isso é muita sacanagem Eu espero que essa empresa tire isso aí, cara E coloque isso gratuitamente Ou que alguma pessoa vá lá e hackeie esse app E consiga colocar para a gente isso liberado sem pragar Porque isso é muita sacanagem Mas deixa para lá, cara A Egg NS está chegando ao fim aí O Skyline está ficando cada vez melhor E se eles derem mole, cara Eles vão perder o poço deles E eu espero que isso aconteça para eles deixarem de ser trouxas, cara Isso aí foi muita sacanagem Colocar uma coisa que muitas pessoas esperam Só que de uma forma paga E agora vamos sair de fiasco E vamos falar de jogos bons De jogos de zumbi também Que eu sei que vocês vão gostar E que recebeu uma nova beta O jogo que eu trouxe para vocês alguns meses atrás Aqui no canal Que com certeza acabou de receber uma beta E não tem como negar que ele teve várias melhorias É o Project EOE Esse é um incrível jogo da NetEasy De zumbi de mundo aberto Que a gente tinha recebido uma beta Só que galera Agora a gente acabou de receber uma nova beta E ele está ficando cada vez melhor Já começa aqui agora O jogo tem um foco em uma história bem interessante Coisa que não tinha na primeira beta Agora sim ele tem uma história muito boa A parte gráfica do jogo continua muito incrível E a jogabilidade e as missões também estão muito boas Dado para lembrar Até um pouquinho de The Last of Us Ou de Days Gone aí Onde você vai andar em um mundo aberto E tem várias casas aí Abandonadas e outras coisas também Para vocês poderem entrar Infelizmente essa beta não está disponível no Brasil Mas vou deixar para vocês o download aí Vocês já podem baixar E cara, esse jogo está ficando bom demais E para você que gosta de jogos CQB Cara, que queria jogar o novo Rainbow Six Só que infelizmente ainda não saiu no Brasil Hoje eu vou apresentar para vocês um novo jogo Que está sendo desenvolvido de CQB E que já tem como vocês jogarem É, eu sei que vocês estão no hype Para jogar o novo Rainbow Six Mobile Que a gente irá receber para celular Mas a gente também acabou de receber um novo jogo para celular Que está sendo desenvolvido E já tem como vocês jogarem Que é o Project Clear O jogo é um CQB E está em desenvolvimento Mas galera, ele está ficando interessante Ele já tem como vocês pegarem várias armas Já tem dois mapas que tem como vocês jogarem E já tem como vocês fazerem até algumas missões Cara, você vai entrar no mapa aí E vai tentar liberar alguns reféns E também matar vários inimigos Que vai tentar te matar enquanto isso Claro que o jogo ainda está em uma fase bem inicial Mas a sua mecânica está boa E a sua jogabilidade também Claro que ainda precisa de melhoria Mas com certeza ele vai receber E está ficando bem interessante E é bom vocês testarem, cara Porque tem como vocês darem um feedback Para o desenvolvedor Para deixar esse jogo melhor ainda Mas então galera Infelizmente o nosso vídeo está chegando ao fim Vamos para a nossa penúltima notícia Mas calma que tem muita notícia boa ainda nesse vídeo E agora a gente vai falar de um jogo Que vocês estavam esperando demais E que finalmente agora foi lançado A sua versão final É, Mu Origin 3 É um jogo que eu já trouxe para vocês Avisei aqui Que tinha recebido uma beta E agora ele recebeu a sua versão final O jogo praticamente não mudou nada da sua beta Ele continua com a mesma pegada Mas também continua com a parte gráfica incrível que ele tem E também com a jogabilidade muito boa O melhor de tudo é que o jogo agora não está em Xing Ling E já tem como vocês baixarem aqui no Brasil Não precisa de maracultar para baixar não Nem VPN É só vocês irem no link Que eu deixei para você na descrição Que já tem como vocês jogarem Você já está jogando? Você já jogou? Eu quero que você deixe o seu feedback aí Beleza? E para finalizar o nosso vídeo de maneira top Como sempre Eu sempre deixo o melhor para o final E cara Agora a gente vai falar de um novo Battle Royale Que a gente vai receber em breve para celular Que sinceramente me chamou a atenção E demais ainda É, receber Battle Royale para celular É uma coisa que a gente já está acostumado aí Sempre a gente recebe novos Só que galera A gente acabou de receber um pré-registro de um novo jogo aí Que com certeza me chamou a atenção demais É um Battle Royale Só que ele parece que será muito diferenciado A gente está falando do Wonder World Gang Wars Esse é um novo Battle Royale Que a gente vai receber para celular Só que como vocês podem ver no trailer Que eu estou deixando passando para vocês de fundo Ele terá uma pegada totalmente diferenciada, cara Principalmente na sua jogabilidade E também nos seus mapas Pelo menos é o que sugere nesse trailer Eu sinceramente fiquei muito ansioso Infelizmente a gente ainda não tem uma data de lançamento Mas como sempre, cara Que vocês deixarem o like maroto aí E se inscreverem O YouTube vai sempre indicar para vocês os nossos vídeos E vocês podem ter certeza Que eu vou estar trazendo para vocês Atualizações desse game sempre aqui no canal Mas e aí? Vocês curtiram a pegada? Eu sinceramente achei que vai ser muito bom Mas o jeito é a gente esperar Mas então, galera E aí, cara Vocês gostaram do nosso vídeo de hoje? Tinha muito jogo top, não tinha? Então, meu, não sai do vídeo Você deixar o seu like Você se inscrever E, cara, ó Ó, ó, ó Me siga lá nas minhas redes sociais Para você participar do sorteio E se você é top como esse boneco Esse boneco não é top não, né, galera? Deixa o seu like aí Se inscreve aí E é isso aí, cara Muito obrigado por tudo Ficando por aqui Até o próximo vídeo Eu fui Tchau 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 Tchau